Pessoal, vocês estão acompanhando com exclusividade aqui no podcast de mão o rachão dos jogadores do Corinthians, aquele trabalho mais leve em que os jogadores se dividem sem guardar posicionamento, sem nenhuma obrigação tática, e quem escolheu inclusive os times foi o Wagner Love, ele escolheu eu quero jogar com esse, com aquele, com aquele, vocês estão vendo que os jogadores falam bastante, se divertem no rachão, vou deixar o sobe som dos jogadores do Corinthians para vocês ouvirem. O Brasil, vocês estão vendo? Amém. 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 Aí um pouquinho do rachão dos jogadores do Corinthians, a comemoração. Gostar gol comemorando. Eles comemoram como se fosse o final de campeonato. Só aqui no podcast, irmão. Tchau. Tchau.